Está aqui, principalmente para trocar figurinha com essa figura, né? Está aqui, excepcional em todos os sentidos. É isso. E também aqui, claro, dispensa também comentários. Nosso Felipe Luiz, nosso lateral esquerdo, está perto de chegar na marca de 100 jogos com a camisa do Flamengo. Chegou em 2019, ganhou Libertadores, os dois brasileiros, Recopa, Campeonato Carioca. E se Deus quiser, vem muita coisa boa por aí, hein, Felipe? Que bom também te receber aqui na Flá TV. O prazer é todo meu. Estou até nervoso do lado de um ídolo como o Júnior. Nunca ninguém vai alcançar essa marca. Uma marca histórica no maior clube do mundo, com maior torcida. E realmente hoje, estando aqui, eu consigo entender a dimensão que você tem para a nação. É muito gratificante, é um prazer imenso estar podendo tomar uma pequena parte do legado que você deixou aí, dessa história linda e maravilhosa que você escreveu aqui no Flamengo. Nós, lateral esquerdo, temos um peso muito grande, mas a gente já vai conversar sobre isso aí. Mas, para mim, é uma honra poder jogar onde você percorreu muitos quilômetros. Muitos, muitos e muitos quilômetros. Mas você vê, por exemplo, em tão pouco tempo, não só ele como todo o elenco, mas ele principalmente, já conseguiram durante um pequeno período já se encaixar dentro de uma história centenária do clube. Isso é realmente um dado importante e determinante, principalmente para aqueles que, para o futuro, que venham, e tenham exatamente a dimensão do que é o clube, do que é a instituição. Porque aqui você tem bônus e você tem ônus também. A responsabilidade é sempre superdimensionada em função exatamente do tamanho e da dimensão da instituição. Mas viver esse período que eles estão vivendo desde 2019, realmente, eu acho que somente eles que estão vivendo. Porque nós vivemos em outra época, que é completamente diferente. E hoje, eu acho que você vê que em tão pouco tempo eles conseguiram realmente uma coisa que, até certo ponto, as pessoas duvidavam que poderia acontecer. Que foi exatamente preencher dentro da história do clube, em tão pouco tempo, tudo isso que está acontecendo. O Júnior e...